Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia pra você também. Gente, estamos aqui em L2, estamos indo no centro da cidade pra tomar café. E o que mais? E é isso. E é isso, porque eu tô filmando tudo, 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 até aquele carro ali, ó, viu? Eu filmei, tô filmando tudo, e é isso. O Marcito ali atrás, ó, mira o Marcito. E hoje a gente vai tentar ir em uma avenida que se chama Rodeo Drive. Rodeo Drive, né? Rodeo Drive. Ei, 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 o Marc não quer ir, o Marc já tá vendo, ele não quer ir, mas eu quero ir. Rodeo Drive 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 Olha, as mulheres aqui são boníssimas, né? Olha. E são mulheres. E são mulheres. Vamos mais para ali Olha que chido Bom, não é nenhum Neymar mais Não é Neymar Ele está ótimo Não é Neymar, como ele fala Não é nenhuma Como é o nome da jogadora do futebol brasileiro? Não é nenhuma Os americanos são muito bons Eles dão ao Brasil Eles ganam fácil ao Brasil Eles são muito bons Os americanos são homens Os brasileiros são top Sim, eu concluí São muito bons Como se chama a brasileira? Ai, esqueci Esqueci o nome da brasileira Marcia Não é Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E a gente está indo para o centro de El Segundo E vamos tomar café lá Não é o Marcia E vamos ver o que tem E tudo isso Mas eu já adianto vocês E eu gostei muito da comida daqui Com exceção de alguma coisa Uma ou outra coisa Mas gostei muito Mas gostei muito da comida daqui Muito mesmo É muito parecida com a comida brasileira A forma de servir A forma de preparar Muito, muito parecida E tipo, eu já ficava aqui Não ia para o México Já ficava aqui Comprava uma casa aqui Não Marzita E é isso A gente está indo para o centro Ai Vou tentar filmar para vocês até lá Ali tem uma caixa d'água Ali tem uma usina Literalmente uma usina Estão aí na frente Olha lá? Não, olha lá Olha lá Se vamos direto Aqui vão estar vários restaurantes Caixa d'água no segundo É uma refineria de petróleo daqui É uma refineria de petróleo, né? É uma usina Ali uma igreja Olha lá 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 Eu acho que é um planta de tratamento de água Essa torre aí? Antes de jogar no mar Trata no ar Essa torre vermelha e branca Aqui é uma usina e muito grande Vou mandar meu currículo Olha o tamanho, é enorme Aqui uma igreja Acredito que já chegamos no centro Eu também acho que sim Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Sim Aqui vai beber um café Sim Sim, olha, já dá para ver vários estabelecimentos Aqui tem uma quadra Aqui tem uma quadra Tem um café Então tem café Tem cár��고 Tem Você quer ir ou nos vemos lá no aristo? Vamos! Vamos! Você quer ir? Vamos! Você não está cansado de caminhar? Você? Eu sim! Mas se você quer ir... Vamos! Vamos! O que você acha? Vamos lá, bonita! Vamos nós! Vamos nós! Vamos nós! Vamos nós, vamos lá! Estou. 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 Estou lá com a rascadação. Estou. Vamos ver se vai atravessar aqui ou não Atravessamos até lá Até lá Oi, desculpa Queres provar aí? Vamos no próximo que a gente senta fora Não? Sim, está aí Metrô Café Seguro que tem alguma parte ali Você apontou o nosso nome? Sim Aqui a gente tem que colocar o nome na lista para ser atendido no café Agora a gente vai tomar o café Vou mostrar para vocês o cardápio Tudo em inglês Eu compreendo tudo Tudo, tudo Já sabes o que você vai pedir? Sim, um sanduíche De... 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 Como é que é o nome? Peito de frango ou peito de peru? Sim, esse Turquê Sim, um sanduíche de lechuga de pavo Pechuga de pavo Pechuga de pavo Pechuga de pavo Pechuga de pavo Um sanduíche Esse, turquê Turquê Sim E um... Frango de frango? Queres frango de frango? Queres frango de frango? Que isso? Para batatas Batatas Queres ensalada? Queres ensalada? Sim No 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 Do you want fruta? Sim, pode ser Pechinho For me Me eu tenho um... Um chocolate quinta Me eu tenho um... Um scramble Um scramble Ok E um... E um... E um roto economico Um roto Ok E isso inclui uma copa de frutas? A Califórnia vem com branco de coceiro, mas você pode comprar frutas também. Oh, não, não, eu quero a Califórnia. E eu quero uma copa de frutas. E uma copa de frutas também? Bom, vocês viram, não compreendam nada. E a gente vai voltar. Olha que lugar bacana. Bem na frente tem um monte de barraquinha, aqui o café. E bem na frente tem um monte de mesa, com esses guarda-sol. Muito legal, né? Eu achei super demais. Bem diferente assim, né? Não é tudo diferente não do que eu já vi. Bem legal. Então vamos. Acabamos e agora vamos caminhando e andando. E gente, olha o tanto de cachorro, o tanto de pet que tem aqui. Olha esse daqui. Passa a linha de uma pessoa com o outro. E ele sempre carrega também... Esses aqui não. Mas eu vejo ele sempre carregando também. É o carrinho de colocar o pet dentro. É muito legal. Você é uma paulense. O que é paulense? Os adjetivos patrios das capitais do Brasil. Não, você não é paulistana. Você é paulense. Eu sou paraíso. Olha o que a gente encontrou. Um monte de menininha jogando futebol. Muito legal. Então vamos lá. O que é isso? 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 O sol esquenta, que é uma beleza Uma maravilha, olha esse lugar Uma piscina ali volando Não sei se dá pra ouvir Mas tá uma piscina ali Tem gente ali pra ir Agora me fala se não é uma maravilha 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 Quando você é um milionário Maravilha 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 led e lhe também sim, o paninho bom, não é ocardiante? vó 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 Estou aqui um alimento com o espalho. Estou aqui um alimento com o espalho. Estou aqui na minha zonela, olha. Pegue a comida ali, olha. Filma ela. Filma ela. Olha os pregão lá. Ah, que coisa mais linda, Laís. Maria, Maria, bate isso. Olha, Laís, aquela mergulha que está arrumindo lá no pé de corpo. Bonitinha. Não, a maioria um som ligado aqui, uma caixa de som. Ave Maria, meu Deus. Ei, Laís. Oi. Vocês vão me para que dia vocês? Como é que está arrumada? Tudo bem com ele? Amanhã. Não acredito. Só que hoje... Uma semana. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto